Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos pra mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso personagem Foligno, lembrando que esse personagem é no beta, tá? Então, lembrando que o beta tem certas limitações que no global não tem Então muita coisa que não tem aqui, que tem aqui, provavelmente tem no global, ok? Bom gente, a gente fez aqui a nossa build aqui meio a boca, meio rolê, meio loucura, tá? Vou tirar tudo daqui, pra gente ter uma ideia Eu acabei comprando no outro vídeo algumas pedras de XP, de evolução A gente tá aqui, logicamente que a gente tá com um ataque bem básico, muito básico mesmo E o que eu pedi pro ADM pra ele fazer o que? Ele não tem que passar as recargas suficientes pra gente pegar VIP 10 E por que VIP 10? Que eu queria te mostrar esses atributos aqui pra vocês, entendeu? Ele tem alguns... o VIP 10, ele tem algumas regalias, tá? Além de ter uma regeneração de HP e MP de mais 90 mil, ok? Eu tenho 58 mil, então vai regenerar meu HP todo Logicamente que mais pra frente, quando você tiver 400kk de HP, isso não vai fazer tanta diferença Mas é uma coisa que vai combar junto com outras coisas, tá? Ele tem um XP de pet de 5x, significa que teu pet vai upar 5x mais rápido Ele tem 6x de obtenção de itens Significa que eventos, por exemplo, o evento dessa semana que tá acabando agora Você tem como pegar o pau... é muito estranho isso Pegar o pau matando os elites leves e pegando o gato fazendo as DG, entendeu? Com essa obtenção de itens 6x, entendeu? O drop acaba sendo muito melhor Você tem 6 chances a mais daquele gato dropar, ok? O XP também é 6x, acaba sendo muito bom E essa linguagem chinesa aqui, que acho que eles nunca arrumaram Então, por favor, ADM, se você estiver vendo esse vídeo Pelo amor de Deus, traduza isso Pra gente saber o que é que a gente ganha de 50% Tá bom? Então, essa é mais ou menos a parte do VIP 10 Outra vantagem que o VIP 10 tem, entendeu? É que vocês quando vêm aqui em VIP Cadê o VIP? VIP, aqui Vocês podem vir aqui em especial E vocês têm toda uma regalia aqui inicial, tá? E vocês podem acabar recebendo alguns atributos, tá bom? E depois eu vou mostrar pra vocês o que vem nisso aqui Não adianta mostrar agora porque eu não tenho espaço no inventário Sabendo disso Uma coisa muito importante pra quem tá começando a jogar É vocês ficarem ligados no login bônus E como funciona esse login bônus? Todo dia você pode vir aqui e coletar uma recompensa Ah, Gabriel, mas é só fazer isso não Você precisa ser level 20 e mais, viu? Pegou o level 20 O login bônus será liberado E assim, dessa forma, você vai poder pegar A gente já tá aqui level 180 E o nosso primeiro prêmio de dia Acaba sendo extremamente importante Principalmente pra você que tá começando a jogar, tá? Até porque quem já joga há mais tempo Provavelmente já pegou isso aqui Eu vou pegar aqui, ó Vou mostrar primeiro todas as recompensas pra vocês E depois eu vou pegar aqui o primeiro Ele vai acabar te dando aqui, ó Expansão de cofre Expansão de equipamento de cofre Expansão de inventário E daqui 10 horas de cartão AFK No segundo dia Ele vai estar te dando Moeda do dragão vermelho Que vocês podem estar usando Aqui nessa roleta, tá? Aqui do lado do Minimum Mapa Tem um dragãozinho aqui Vocês vão estar ganhando Roleta vermelha E roleta negra, ok? Aqui na vermelha Vocês podem estar pegando Esses itens aqui Lembrando que De todos esses itens aqui Lógico que a peça do zodíaco De espada lendária É muito bom Você acaba economizando Uma grana maneira, tá? E a outra aqui é a alma da vida Que tem um outro sistema aqui, ó Cultivo da alma Que acaba sendo bastante útil Além de Espírito do Sangue Fernal Que também é legal Isso aqui nem tanto E isso aqui também é bom, tá? Não é ruim, não é bom E agora aqui no negro Não menos importante Você pode pegar Após de refinamento especial Isso aqui é muito bom Acaba te dando Uma economia ali De uns Uns 15k de cash Quando você for Melhorar Determinados equipamentos Tem cristal raro De encantamento Isso aqui é muito bom, tá? É pra você melhorar Deixar mais um Mais dois Mais três Até mais quinze Os equipamentos da constelação O pixel superior é bom Mas a quantidade é muito pouca Pra quantidade que você precisa Você pega aqui Arrependimento E pega Espírito de Fantasma Que também são muito bons Pra evolução Da sua relíquia, tá? E não menos importante Aqui o cupom de gema superior Que acaba sendo muito bom Muito bom mesmo Mas seria legal você juntar E essencial de dez em dez Pra vocês estarem trocando Então São duas coisas Que acabam melhorando Assim Te ajudando a melhorar No dia a dia Sempre você precisar Gastar muito cash Tá bom? Bom, aqui no terceiro dia Tem aqui Pedra de Sabedoria Superior Que é um sistema Chamado Tenets Ok? Você precisa dessa aqui Orb de HP Que acaba sendo útil Não pra você usar Seria legal você guardar no baú Porque tem um determinado sistema Tem um determinado evento no jogo Onde você pode estar trocando Orb de saúde Tá? Independente se ela seja vinculada ou não Um NPC E você pegar cupom E cupom você conseguir Outros itens muito bons O pote de HP Que é muito bom É essencial Pelo menos você ter 500 No seu inventário Ah Gabriel Mas eu tenho uma porrada Guarda no baú Ou então você joga fora Uma quantidade Eu pelo menos faço isso Eu deixo 500 no meu baú E 500 no meu inventário O resto eu jogo fora Tá? No momento que for acabando Eu for pegando mais Eu vou substituindo E dessa forma é legal Outra parada muito boa Que é o martelo de mestre Que ele conserta Todo o seu equipamento Sem danificá-lo Ok? Porque quando você vai no NPC Você tem a opção De reparar o seu equipamento E tem como você reparar O seu equipamento Modo mestre Se você reparar O seu equipamento Em modo normal A durabilidade do item Vai diminuindo Exemplo A sua espada Tem 100 durabilidade Se você usar O martelo mestre Ele vai consertar A sua espada E ela vai continuar Com durabilidade 100 Se você usar O reparo normal Entendeu? O que vai acontecer? Você vai consertar Os equipamentos Porém a sua durabilidade Vai cair pra 98 Então logicamente Que quando ela tiver Com 15 pontos De durabilidade Ela vai quebrar Muito rápido Entendeu? E toda vez que você morrer Ou você bater Por muito tempo Você vai acabar Perdendo a sua arma De bobeira Tá bom? Bom, vamos aqui Pro dia 4 Dia 4 Você ganha Algumas bênçãos Da luz Essas bênçãos aqui São baseadas Nas deusas Na deusa Que o sistema de deus Que mais pra frente Eu vou estar explicando Pra vocês Mas basicamente O sistema de deus Funciona como? Você vai melhorar O sistema da deusa Você vai ter a possibilidade De usar um buff A cada 3 horas Onde eles vão aumentar A sua força física E mágico Entendeu? XP Que é Uma das deusas A outra deusa Foca em crítico E velocidade de ataque E a última deusa Foca em HP E defesa Tá? Então vocês tem aqui Tá? A da paz Que aumenta em ataque A do crepúsculo Que aumenta em defesa E a da luz Que foca em crítico E velocidade de ataque Além disso Vocês vão ter Poções de nível De fada Tá? Poções de nível De fada Serve pra quê? Quando vocês pegarem A fada de vocês Fada é um outro sistema Do jogo Onde você tem Uma acompanhante Uma fadinha Que quer correr Atrás de você Entendeu? No caso Junto a você E ela vai te dando Alguns atributos Como defesa Ataque HP E cura Tá? Não cura Não tem não Mas é mais ou menos isso Acho que cura é bom pra ele Então tipo assim Ela vai te dando Alguns atributos E você precisa Pra evoluir Entre uma fada E outra Você precisa que ela Evolua determinados níveis Entendeu? Então essa poção De nível de fada Ela Ela te poupa O tempo De você ficar no mapa Pegando XP Pra aquela fada Entendeu? Pra você poder evoluí-la Basta você usar A poção de nível E você vai evoluindo Facilmente Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 E assim sucessivamente Tá bom? Dia 5 aqui Pedra abençoada É um É um opção Eu falei isso No primeiro vídeo É um item Extremamente Bom Muito bom Ele faz o que? Você dá um clique nele E ele cura 35% Da sua vida Entendeu? 35% Logicamente que ele tem Um cooldownzinho ali Mas 35% Da sua vida Instantaneamente Tá? Ah Gabriel Mas eu tenho 2 milhões de HP Esse é um exemplo Tem 2 milhões de HP E o seu usar Vai curar tudo? Sim, vai curar tudo Aquela cura Baseada na sua saúde E da sua mana Tá? Vai curar tanto HP como mana Aqui também vai dar Aqui alguns pergaminhos Oculto sobrenatural É Esse item aqui Ele serve tanto Pra você melhorar Uma determinada arma Como também serve Pra você melhorar Um determinado set Tá? Não melhorar em si Mas você evoluir Ele Para um próximo set Pra assim dizer Tá? Aqui temos Pedra de atualização É um item bom Pra você melhorar O seu item de mão Tá? Item de mão Mais importante Eu vou estar explicando Pra vocês Mas isso aqui serve Exatamente pra você Usar o seu item de mão E aqui Não menos importante É a essência estelar Que serve pra você Melhorar aqui O seu corpo celeste Ok? Sucesso? Show Agora vamos aqui No dia Perdão No dia 6 Aqui é a alma das pedras Tá? Você ganha quantidade Até maneira E serve pra quê? Pra você melhorar As pedras de inventário O que são as pedras de inventário? Você vai poder comprar Na loja 4 pedras Na verdade 5 pedras Tá? E essas pedras Podem ser melhoradas Até nível 10 Cada vez que você melhora Uma pedra Ela te dá mais atributos Por exemplo Tem a pedra de HP Tá? Vamos lá Ela te dá 3 mil de HP Você evoluiu ela Pro nível 2 Ela vai te dar 6 mil de HP Entendeu? Então é pra isso Que serve a salva das pedras Outro item aqui Extremamente importante Cara Guarda Guarda É... Isso aqui é um Super Cristal Raro de encantamento Ele serve Quase na mesma função Que o Magui Porém ele tem um Um bônus nisso Que você pode estar Melhorando os seus trajes Tá? As suas roupinhas Pra mais 15 Fazendo isso Vocês ganham Mais atributos Ok? Então esse aqui Ele serve pra basicamente Quase tudo Acho que ele só não serve Pra constelação E equipamento de pet O resto ele encanta Tudo 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 com 100% Significa que Se você for botar um item Mais 1 É 100% Botar um item Mais 2 100% E até mais 15 Dessa forma Tá bom? Esse aqui é um pacote Muito interessante Que é um pacote de alma normal Entendeu? Cada um deles Vem em lasca da alma Cristal purificado Lasca de gelo Lasca de brilhantismo Vazio Lasca de iluminada E lasca do coração Que serve exatamente Para que? Deixa eu fechar isso aqui Quando vocês abrem O seu personagem aqui Vocês veem na sua alma É exatamente Pra isso que serve Tá? Vocês vão ganhar Lasca de gelo Brilhantismo Vazio Iluminada Coração Que são pra vocês Zuparem Melhorar A... Cada uma dessas bolinhas E cada uma dessas bolinhas Vai te dar Determinados atributos Ok? Só pra gente ter uma ideia A azul é focada em defesa A vermelha é focada em força Tá? A roxa é focada em agilidade A amarela é focada em inteligência E a verde é focada em HP Barra defesa E a laranja é focada em todos eles juntos Ao mesmo tempo Tá bom? O tique de sorteio aqui Ele ficou meio... Meio avulso Ele parou Ele perdeu muito A funcionalidade dele Tá? E eu falo isso porque Ele tem uma função Simples Ele tem... Abre o pacote do sorteio O pacote do sorteio Quando tem um evento Exatamente às 16h30 No momento agora Que tá rolando Tem o calabouço público Lá dentro Quando você mata Determinados bosses Vocês conseguem O tique de sorteio E a caixa de sorteio Onde você abre E você pega Ricas recompensas Tá? Baseado nisso Baseado nisso O que acontece? É... Pegar tique de sorteio Avulsos Acabam sendo irrelevante Entendeu? Já que você Vai no calabouço público E você Mata o boss Você já vai ganhar Um tique de sorteio E uma caixa Pra você abrir Então qualquer coisa Que você pega Avulso assim Eu aconselho vocês A jogar fora Que só vai ficar Ocupando espaço No seu inventário Tá bom? Não menos importante Que no dia 7 Eu acredito Que eles poderiam Melhorar isso aqui Um pouco Tá? Pelo menos Botar uma evolução De montaria melhor Ou então Botar uma asinha Um pouco melhor E o que acontece? Vocês vão pegar Um traje Um traje fantasma Ele tem um Um atributo Não o melhor do jogo Um atributo Básico Tá? Ele tem uma Orbe evolução 1 Que serve pra você Botar a sua montaria Nível 50 Lembrando que existe Três pedras De orbe de evolução 1, 2 e 3 A 1 vai pro nível 50 A 2 vai pro nível 100 E a 3 vai pro nível 150 Ok? Vocês ganham aqui Uma montaria básica Lembrando que é uma montaria básica Não é o melhor status do jogo Tá? É uma montaria simples Simples Tá? E que vai acabar te ajudando ali Com alguma coisa E também ganha uma asinha Que ela tem bons atributos Não são os melhores Tá muito longe De ser melhor Porém é uma parada Que acaba te ajudando ali No dia a dia Se você for um free Se você for um cat Provavelmente Isso aqui vai passar Bem desapercebido Mas se você for um free Acaba te ajudando ali No seu dia a dia Pra melhorar um pouco O seu ataque Ok? Então a gente já falou Pra caramba aqui Acabou Então gente Eu queria que vocês Ficassem cientes disso Um pouco aí Da roleta do dragão E um pouco do login De 7 dias Pra vocês aprenderem Um pouco melhor Do jogo Ok? Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Deixar o seu like E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui